Meus amores, será que hidraliso alisante de chuveiro funciona? Será que a progressiva de chuveiro hidraliso é bom? Eu vou responder essas perguntas e vou dar dois alertas importantes. O primeiro é, onde comprar o hidraliso? Ele é vendido somente no site oficial do produtor. E para te ajudar, eu deixo o link na descrição do vídeo. Cuidado, porque minha prima comprou pelo Mercado Livre e perdeu o dinheiro. Porque chegou um outro produto, chegou água. Então, depois ela comprou pelo site oficial e eu também comprei pelo site oficial. E o produto chegou direitinho, certificado pela Anvisa, liberado certinho. Cuidado para não perder o seu dinheiro. O segundo alerta, eu vou dar no final do vídeo, ele é mais importante do que esse. O que acontece? O meu cabelo, ele é muito crespo, muito caracolado. E eu tinha que lavar e deixar ele secar naturalmente. Porque quando eu bati o secador, ficava pior. Não ficava nem liso, nem enrolado. Ficava aquela coisa horrível. Eu tinha que viver de coque, todo mundo rindo da minha cara, todo mundo falando. Cabelo horrível. E eu tinha já feito algumas progressivas no salão, que não durava duas semanas. Era eu chegar em casa e lavar, ficava horrível. Nem liso e nem enrolado. Armado. Eu comprei o hidraliso. Eu peguei, lavei o cabelo. Passei o hidraliso. Deixei as de por 50 minutos. E já na primeira vez, eu já senti a diferença. Só de passar a mão. E eu enxaguei. E bati o secador, ele já alinhou. Eu vi que tava durando mais tempo. Eu já é a terceira vez que eu tô usando. E o meu cabelo sou eu na foto, de rosa. E ele tá bem mais comportado. Hoje eu posso lavar e secar. Ele fica alinhado. Quem tem cabelo ondulado, alisa. É passar e alisar. Ele tem garantia. Você pode entrar no site oficial. Lá tem várias imagens de pessoas que usam, que já usaram. Você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não gostar do produto. Mas somente no site oficial. Vou dar o segundo alerta. Pessoas que estão grávidas, que estão tomando algum tipo de remédio, menores de 12 anos, não pode usar sem primeiro conversar com o médico. Tá bom? Tão falando por aí que pode todo mundo usar. Não é assim. Essas pessoas precisam passar no médico antes. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigada.